Já tomou uns tiros aí com o Holliday ou se ainda tá zerado? Tiro ainda não, graças a Deus, mas já apanhei bastante. Vai levar, hein? Vai levar. Dá Deus me livre. Você viu o Holliday lá? Lembra do tiro lá? É onde vocês trabalham, né? Sim, foi na Câmara. Ele foi... Era uma votação da reforma da Previdência, né? Isso. E daí o sindicato tava louco, porque ele relatou a Previdência e o Holliday era favorável à reforma. Até por se preocupar com os professores e com os servidores públicos. Se você tem um orçamento que não tá batendo, uma hora as pessoas vão parar de receber a aposentadoria. Então você precisa readequar. Sim. E o Holliday defendeu a reforma da Previdência por conta desse motivo. E ele foi na janela, deu uma olhada em quem tava lá embaixo. Nesse momento... Você tava lá? É, eu tava. E eu tava preso na galeria da Câmara, porque a galera de esquerda... Ah, você não tava na sala? A hora que a bala... Não, não tava. Tá. Aliás, não é na sala. Na verdade, é ali no hall dos elevadores. Ele tava ali... Ah, tá. Não foi no gabinete dele? Não foi no gabinete. Entendi. É, isso é um erro da matéria. Ah, tá. Então é aquela janela ali do hall. Exatamente. Ah. E provavelmente o tiro veio de um prédio da frente. É... A perícia constatou mesmo que... Tem gente de esquerda que fica na internet ah, não foi tiro coisa nenhuma, mas a perícia constatou. Não, foi tiro. Dá pra ver. Que foi um projétil. É... Passou a 10 centímetros da cabeça dele. Nesse mesmo dia, eu tive que entrar escoltado na Câmara pra trabalhar. Ó, meu trabalho é na Câmara. Eu era estagiário na época. Eu tive que entrar escoltado porque me reconheceram na porta. Começaram a me bater. Meu pai teve que fingir que tava armado pra não ser agredido também. Meu pai só tava deixando eu ali de carro. Ele teve que fingir. E eu entrei com a escolta da GCM. Só por isso eu consegui estar dentro da Câmara porque eles não queriam deixar eu trabalhar. Tchau, 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 tchau Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma